É o Moço da Beira-Mar Eu nasci à beira-mar E tu és montanheira Tu só pensas em casar E é que era é brincadeira Fui ao monte para te ver Só vi quem siga linhas Tu à praia não queres vir Não mostras as perninhas Vá ter hora de ir Vá ter hora de ir Tens mais filha Do que a servilha Não queres Farrobas e alcagoitas E a tua mãe sempre de guarda Não deixa pescar nada Vão-me embora Cangrejos e conquilhas Pôr o dedo na toneira E o mergulho na ria Se quisesses ver o mar E a praia também Tu trazias um folar E fazias xerém És mais linda do que o sol Mais branca que uma lula Não me fiz gazu enzol És mais bruta que uma mula Vá ter hora de aqui Vá ter hora de aqui Tens mais filha Tens mais filha Do que a sardinha E a tua mãe sempre de guarda Não me fiz gazu enzol E a tua mãe sempre de guarda Não me fiz gazu enzol Vou-me embora E a minha mãe sempre de guarda Não me fiz gazu enzol Por o dedo E o mergulho Vá-te embora daqui Vá-te embora daqui Tens mais pinha Do que a sardinha Vá-te embora daqui Vá-te embora daqui Tens mais pinha Do que a sardinha Nem queres Vá-te embora daqui Vá-te embora daqui Vá-te embora daqui Vá-te embora daqui Tens mais pinha Na caíras, ferrou, e a tua mãe sempre, na deixa, vou-me embora, cangrejo, pôr o dedo na toneira e o mergulho na ria. Muito obrigado.